Vamos ler! Eba! Vamos formar palavras com as sílabas. Lá, lê, lê, lô, lú. Lá, lata, 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 lá. Lá, laranja, laranja, laranja. Lagoa, lagoa, lagoa. Laça, laranja, lagoa. Lê, 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 oa. Lê, lê, oa. Lê, lê, a, an, o. Leão, leão. Lê, bre, bre, lebre. Lê, bre. Lê, oa, leão. Lê, bre. Li, livro, vro. Livro, livro. Livro. Lê, li, mo, nada, limonada, limonada. Li, mão, mão. Limão, limão. Livro, limonada, limão. Lô, loja. Loja, loja. Loja, loja. Lô, lobo. Lô, lobo. Loja, lobo. Loja, lobo. Lua Lua Lu Pa Lupa Lupa Lu Va Luva Lua Lupa Luva Parabéns Parabéns Você já sabe ler Muitas palavrinhas